Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos fazer pra vocês um tour pela nossa mansão de férias. E vocês sempre estão pedindo pra gente fazer um vídeo de tour, né? Então a gente decidiu gravar esse pra vocês, então já deixem muito like porque vocês pediram muito por esse vídeo. É, e nos próximos vídeos aqui do canal vocês vão ver a gente um bom tempo aqui nessa casa gravando pra vocês. Então vamos lá mostrar aqui, começar pela parte de fora que a gente já tá aqui. Olha só como ela é linda. Então se vocês acharam que a casa é bonita, só assim, olhando assim, já coloca aí, eu achei. Eu quero ver quem é que achou e vamos começar. Bom, aqui é a piscina e olha só como ela é grande. Olha isso, gente. E ali tá a cascata. Que legal, hein? E gente, olha só, aqui tem uma mesa, a Mica tá ali. Oi, Mica! Tudo bom? Olha só, gente, uma mesa aqui pra gente apreciar. Olha aqui, gente, Mari, Lip Telles, Aninha, o Vini Bug. E olha só, gente, essa área aqui. É a área por ver, né, gente? É. Aqui tem uma mesa, né? Aqui tem um quadro de cavalo. E aqui geralmente... Ela ama cavalo. É, gente, aqui, ó. Café da manhã vai ser aqui com todo mundo reunido. E gente, aqui também tem outra mesa que eu tava procurando de bagunça porque a gente tava gravando. É, gente, aqui é a mesa onde a gente vai colocar as coisas da gravação e tal. E aqui já tem outra mesa que é a de cadeira roda, né? Hum, mais uma mesa aqui pra gente marcar encontros e tal. Tem mesmo que você quiser saber, é uma caminha, né? É, parece uma cama de tão grande, né, gente? Deita aí, vai, galera, pra eu ver. Olha, dá até pra dormir aí, hein? Verdade. E, gente, aqui a gente tem o espaço Kids, que é uma das áreas que a Belinha mais gosta. Claro. Mostra aí, Bela. Vamos entrar aqui, gente. Olha só um campo de brinquedo, né? Um campo de brinquedo. Muito legal. Tem uma piscina com a Cris. Olha só, gente, é vermelha essa piscina. A gente tá sempre acostumado, né, Bia, a ver piscina azul. E essa aqui é vermelha. E a Belinha já tá aqui no Fula Fula. Será, Bia? Vai lá pra gente ver se você cabe, Bia. Agora vamos lá ver o resto da casa, né? Ai, gente, é, tem muita coisa ainda pra gente mostrar. E eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. Vamos lá. Aqui também Lola apareceu agora, que ela não tinha aparecido ainda. Bom, agora a gente vai descer. Gente, agora a gente vai mostrar pra vocês a nossa parte preferida da casa. Ah, é, gente. É a parte que eu mais gosto. E você, Bela? E você também, né, Bia? Sim. O Vini foi lá ligar pra gente mostrar pra vocês. Olha isso, gente. É tipo um espelho de água. Só que a magia acontece agora. Assim que o Vini ligar. Vamos ver. Olha isso, gente. Muito legal, né? Muito legal, gente. Né, gente? Seguindo aqui. Que é a minha segunda parte preferida. Que é uma jacuzzi. É, uma jacuzzi. E hidromassagem, né? Sim, pra 12 pessoas. Cabe muita gente aqui. Acho que vai caber toda a nossa turma. E olha, mostra aqui, Lola. Como é lindo isso aqui. A noite fica maravilhosa. A gente pode gravar à noite pra mostrar pra vocês também. A gente vai gravar, com certeza. Muitos vídeos aqui e vocês vão ver bastante. Aqui, gente, a gente vai fazer fundir. Vai se reunir pras nossas reuniões, né, Bia? E agora vamos pra sala de jogos. É, gente. Olha só. Tem uma área só de jogos aqui. Muito legal. Olha só, gente. Aqui também é outra mesinha pra gente se reunir e jogar damas, baralho. É, aqui tem outra churrasqueira, gente. Olha só, gente. Tem aqui, olha só, uma mesa de sinuca. Olha só, gente, aqui. E, gente, aqui, olha só o Totó, né? Que é aquele joguinho de futebol que todo mundo adora. E, gente, um segredo pra vocês agora. A nossa casa de férias, a nossa mansão de férias, fica no meio da floresta. Olha isso, gente, que sinistro. Do nada, a gente tá no meio da floresta. Realmente é no meio da floresta. Nossa casa é dentro da floresta, gente. Isso é muito sinistro, eu tô com um pouco de medo. Gente, sabe o que eu tô pensando? Será que o Seren Red vai aparecer? Não, Bia. Que isso? Não começa, Bia. Ah, gente, não, né? Não, nada a ver, gente. Nada a ver. Mas, enfim, como vocês podem ver, nem tem muro nenhum, gente. Dá direto na floresta. É, aqui é um quartinho de limpeza, sabe, gente? A gente vai mostrar, mas, ó, é só os produtos realmente da piscina. Vem, Lola, vem, Lola. Pra gente conversar, né, gente? Pra gente se reunir. Se reunir. Ah, é, gente, tem um banheirinho aqui também, pra gente não precisar entrar na casa. Olha só. Tem o banheiro da área da piscina. O banheiro da... Olha eu, quase não apareci no vídeo. O banheiro da área da piscina e mais floresta pra lá, gente. Vai deixar a torre, mostra a torre, gente. A gente tem uma torre. Uma torre de vigia, né, de segurança. Vamos, Bela. Não entra na floresta, Bela. Vem pra cá. Pô, gente, tem esse portãozinho aqui, pelo menos, que divide lá pra floresta. É. E agora vamos ver dentro da casa. Vamos sair, Belinha. Aqui é a sala primeiro, né? Ah, vamos sair primeiro. É um lavabo esse aqui. Aqui tem uma sala. Tem que ir. Olha só, gente. Tem uma sala muito bonita, deixou... Olha só. Belinha é louca aqui, né, por essa sala, porque ela ama cavalo. Olha o tanto. Olha só que lindo. Esses cavalos estão fazendo um coração juntos. É. Muito linda aqui. Aqui, ali de fora, aqui tem uma cama. Também tem outra cama. Que é outra parte da cozinha, na verdade, né? É, gente. Olha só. Direto pra floresta. E quem tá ali também trabalhando, a Rafa. É isso aí, gente. Tá vendo? Que veio todo mundo pra cá. E olha só essa vista, gente, aqui da cozinha. A gente almoçou aqui. Direto pra floresta. Rafa, sabe o que a Bia tava comentando ali? O quê? Será que o Siren Head vai aparecer nessa floresta? Eu espero que não. Tomara que não, gente. Vamos continuar. Bom. Aqui, a foto. Ah, se ele aparecer também, a gente não vai nem perceber, né? Né? Tem muitos galhos de árvores. Acho que só pelo barulho. Ah, ah, ah. Olha isso, gente. É a floresta mesmo. A gente tem a vista total pra floresta. Só tem mato aqui. Até dos quartos tem essa vista, pessoal. A gente vai mostrar. Vamos mostrar pra vocês. É, olha só. Essa área aqui também é bem legal. Dá pra gente fazer também um churrasquinho, jantar. Ah, um jantar aqui. Olha, isso é muito massa. É verdade. A criar a cozinha. É, a cozinha já é mais apertadinha, né, gente? Mas... A criar a vantelinha. Tem muita coisa, né? É, só pra realmente a gente lavar nossas coisas. Tem outra geladeira ali que a gente nem tá usando. E olha só que legal. A gente sai por aqui. Tipo restaurante, mais quadros de cavalo. Olha só que legal aqui essa área. Adoro a cantão. O que vocês acham que tem lá embaixo? Bom, gente, aqui é o segundo andar. Lá é o primeiro. Então vamos lá pro andar de baixo que fica no subsolo, gente. E mais quadros de cavalo aqui. Olha só. Essa área aqui é meio escura, hein, gente? Mas é muito legal também. Tem um espelho gigante aqui. Olha aqui. Vamos aqui pro espelho, meninas. Vamos começar por aqui, né? Esse quarto. Aqui são os quartos, né? Cada um tem um quarto com uma redezinha. Olha só. Oi! E, gente, cada um no seu quarto vai poder ver a floresta ali. Uns pássaros cantando de manhã. É, muito legal. A gente acha que a gente vai ser muito feliz aqui nessa casa. E aqui, gente, é um banheiro também, simples. Muito aconchegante. E os outros quartos, na verdade, são todos bem parecidos, né? Não tem diferença, assim, de quarto. Todos tem aqui a rede, o banheiro e a cama, né, gente? E aqui é o quarto de vida. Vamos ver, gente. Ah, olha só. Também bem bonito, bem aconchegante. Tem aqui as coisas dela, né? Olha ali, gente. Mais floresta. Ai, sinistro, sinistro. Continuando aqui, olha só o telhado. O teto, o telhado. O teto é bem bonito. É tipo um papel de parede, né? É. A gente tem que mostrar a sala, gente. A gente não mostrou. A sala de cinema, né? A sala de cinema, onde a gente vai assistir muito filme. Cabe todo mundo. Não, Bia, que filme de terror o quê? Nada de filme de terror, gente. Gente, essa cadeira de balanço parece a da... Ah, gente, eu, hein? Bom, mas nós adoramos muito tudo aqui. Vamos lá. Ai, gente. Então a casa tem três andares. Como vocês puderam ver. E como sempre, ó. Tudo resolvido, né? A gente vai deixar o melhor quarto pro final. Tá bom. Então a gente vai deixar o melhor quarto pro final. Bom. Ah, calma. A gente tem a nossa sala. E olha só a vista que a gente tem aqui da rede. Da casa toda, né? Ai, gente, eu tô apaixonada. Muito lindo. Mas é do lado. Bom, vamos continuar aqui. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui, né? O banheiro. Ah, tem gente. Onde? É um banheiro. É porque aqui é a sala de cima. É, gente. Muitos cavalos, como vocês podem ver. Esse daqui é o quarto. É, gente. Esse daqui é o quarto da nossa mãe. E olha só a vista também. Bem alta. Aqui é o banheiro. É, o banheiro aqui, olha. E agora o que você faz no quarto? Bem legal. Já temos aqui, olha só, outro quarto. Também bem confortável. Com esse guarda-roupa lindo aqui. Que eu amo essa cor assim, amarela. É aqui a vista. Outra vista pra floresta, gente. Sinistra. A vista realmente tá cercada até nos quartos pelas flores. Ai, gente, isso é sinistra. Olha só, esse aqui é o quarto do Lip Telles e da Aninha. E olha só a vista que eles têm também aqui. Olha ali. É o único quarto que a vista é pra floresta. É, gente. O Lip tá ali no pula-pula. É o único quarto realmente. Cadê, Mika? Ali. Aonde? É o único quarto que a vista é pra casa, não é pra floresta. Né, gente? E vamos lá. Vamos continuar agora. E na nossa mansão de férias, a gente tem muitos quartos, né, meninas? Mas eu e a Belinha resolvemos ficar no mesmo quarto. Porque a gente adora dormir juntinha, abraçadinha. Né, Bela? E tá! Olha só, gente, esse quarto. Olha só que linda que é a cama. Olha só, gente. Aqui tem uma TV. Uma hidromassagem. Que também dá direto pra floresta. E viaja direto. E tem uma TV pra gente ver. Olha só, gente. A TV dá pra assistir tanto deitada na cama quanto na hidromassagem. Olha só. Dá pra assistir muito o canal da Belinha aqui, ó. Clube do Terror. Vai ficar na Belinha. E aqui temos um banheiro, né? Pra quem quiser tomar banho normal, não quiser ficar na hidro, né? E, gente, então, esse foi o tour pela nossa casa na floresta. E, gente, fiquem ligados, porque amanhã a gente vai... Entrar na piscina! Não! A gente vai explorar a floresta. Ah, não, Bia. Não. Eu acho que a floresta é assombrada, Bia. Por isso mesmo, se a gente tiver nada, a floresta é assombrada, gente. É melhor a gente não ir. Não, a gente tem que ir, tem que ver o que tem nessa floresta. Só se os inscritos quiserem. Vamos acampar! Coloquem nos comentários. Acampar, não, gente. Vocês já estão exagerando. Foi ideia, Bela. A gente pode acampar na floresta sem ver de nada. A gente pode comprar barraca, lanterna. Não sei, gente. E a gente trouxe as barracas. Não precisa nem comprar a gente. Que ideia de girito. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. A gente vai acampar ou não. Então, se vocês comentarem bastante o que vocês querem, que a gente vai na floresta, a gente vai. Comentem muito pra Lua tomar coragem e ir, tá bom? Tá bom, gente. É isso. Então, até amanhã. Às 10h30 da manhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias, às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.